Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação transferiu em março mais de 70 milhões de reais para os estados, municípios e para o Distrito Federal. O valor corresponde à primeira parcela de 2021 do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Os recursos foram distribuídos para 5.171 prefeituras e vão custear a manutenção dos veículos, combustíveis e o pagamento de transporte escolar terceirizado. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Adalto Gouveia.